Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando estou com fome de amor Você me chama por onde eu vou Depois que está satisfeita Do meu lado já não me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa e brinca Sou humilhando pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto, diz que eu sou lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nesta vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando estou com fome de amor Você me chama, correndo eu vou Depois que está satisfeita Do meu lado já não me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto, diz que eu sou lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nesta vida Eu consigo dominar você Oh, mundo é o cigarro Oh, mundo é o cigarro Porque estou coberto de razão Eu sei, não é bonito meu papel Mas ninguém vai me enganar meu coração Porteiro Não vim aqui para brigar Eu quero É ver de perto esta mulher Hoje Hoje Vai ser o fim do nosso grana Se é outro que ela ama Vai comer do que ele der Hoje Vai ser o fim do nosso grana Se é outro que ela ama Vai comer do que ele der Segura com a onda, irmão Essa é pra você Porteiro 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 Vou invadir este motel Porque Estou coberto de razão Eu sei Não é bonito meu papel Mas ninguém Vai enganar meu coração Porteiro Não vim aqui para brigar Eu quero É ver de perto esta mulher Hoje Vai ser o fim do nosso grana Se é outro que ela ama Vai comer do que ele der Hoje Vai ser o fim do nosso grana Se é outro que ela ama Vai comer do que ele der Porteiro Eu não preciso nem saber Quem é Quem é O homem que quer estar com ela Só sei Que de hoje em diante vai ser ele O louco Que vai pagar as contas delas Porteiro Não vim aqui para brigar Eu quero É ver de perto esta mulher Hoje Vai ser o fim do nosso grana Se é outro que ela ama Vai comer do que ele der Vai comer do que ele der Vai ser o fim do nosso grana Se é outro que ela ama Vai comer do que ele der Vai comer do que ele der Essa é carinhosamente aí Essa figura maravilhosa Que curte Frank e Alex de Montão Que é fã número um, hein Ao grande Rony Von Cigano aí E a figura nossa é E essa música Rony Von Cigano Oferece carinhosamente Ao grande Manoel Cigano Oh, bichão nossa Nem mesmo sabendo Que tu me despreza Não tenho coragem De te deixar Nem mesmo sabendo Que está me enganando Eu não tenho forças Pra te abandonar Só mesmo no dia Do teu casamento Contigo então Deixarei de falar Meu sonho é beijar Tua boca pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar ao seu lado Já não posso viver Estou apaixonado Oh, paixão goiando É isso aí, amigo É muita paixão Nem mesmo sabendo Que tu me despreza Não tenho coragem Não tenho coragem De te deixar Nem mesmo sabendo Que estás me enganando Eu não tenho forças Pra te abandonar Só mesmo no dia Do teu casamento Contigo então Deixarei de falar Meu sonho é beijar Sua boca pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar ao teu lado Já não posso viver Estou apaixonado E essa música vai carinhosamente A todos os pireteiros aí Nesse Brasilzão E ao grande Rondivon E cabras no chão Encontrei seu lencinho Jogado na rua E vai pra estação Com seu nome bordado De ouro vaio molhado Caindo no chão Você foi cruel Que tem um papel Fizeste pra mim Até o céu de tristeza chorou De ouro vaio molhou O seu lencinho assim Foi embora De madrugada Nem carta nem nada Deixaste pra mim E o seu lindo lencinho Eu guardei com carinho Para um dia poder te entregar E o seu lindo lencinho Eu guardei com carinho Para um dia poder te entregar Encontrei seu lencinho Jogado na rua Jogado na rua Que vai pra estação Com seu nome Com seu nome bordado Com seu nome bordado De ouro vaio molhado Caído no chão Você foi cruel E o seu lindo lencinho E o seu lindo lencinho Eu guardei com carinho Para um dia poder te entregar Você não fala comigo Faz mais de uma semana E já E já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporta Esta cruel solidão Assim tão abandonado Posso morrer de paixão Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu passo as noites chorando Com medo de te perder E essa música é carinhosamente Ao nosso grande amigo Demisto Cigano A saudade Quando bate Derruba qualquer piano Dói no peito Do sujeito O boi se dá solidão Mas vem as horas Que dói mais Enquanto a cidade Tá calada No momento mais cruel É o cair da madrugada Choro feito uma criança Quero ver quem é que não chora Uma chão chora escondida Quando o amor vai embora Quem não chora Pode um dia chorar Vai doer demais Só tem um dia Só tem um jeito de parar É doença que tem cura Mas pode ler para a loucura Se o remédio não voltar É doença que tem cura Mas pode ler para a loucura Se o remédio não voltar Se o remédio não voltar Fazendo essa carinhosa Fazendo essa carinhosidade Desceberto Meu grande amigo Rondivão Cigano A saudade A saudade Quando bate Derruba qualquer pião Dói no peito Do sujeito É coisa da solidão Mas vem as horas Que dói mais Enquanto a cidade tá calada O momento mais cruel É o cair da madrugada Choro feito uma criança Quero ver quem é que não chora Uma chão chora escondida Quando o amor vai embora Quem não chora Pode um dia chorar Vai doer demais Só tem um jeito de parar É doença que tem cura Mas pode ler para a loucura Se o remédio não voltar É doença que tem cura Mas pode ler para a loucura Se o remédio não voltar Volta Volta E eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavra de amor Eu sou sedutor, nem sei de mim, nem fingiria Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites tão tristes é teu nome caixão Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites vazias é teu nome caixão Baby, eu te amo, te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Segura, meu amor Eu vou te deixar Como faz o nosso te amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Eu só sei que eu te amo, te amo As noites vazias é teu nome caixão Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei que eu te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Segura, meu amor Segura, meu amor É isso aí, amigo Esta música é pra quem tem muita paixão Quando eu chego em casa Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr na mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o rosto dela Me assisto sem querer Com paciência Antes de dormir entre meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que cuidou para fazer Da minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom balão Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você É isto aí, amigo Estou bebendo pelo amor Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode Se já pode pôr na mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer Com paciência Antes de dormir em tão meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que cuidou Para fazer da minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um boa Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você O Brasil inteiro ama você Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você 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 Essa é carinhosamente A todos os ciganos apaixonados Especialmente A Rony Vão Cigana Vou por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Vou por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em altas madrugadas Vou por aí Pra onde Pra quem sorrir Em carnes que não aumenta Minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Eu morro de amor Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir Vou por aí Vou por aí Por toda a cidade Sofrindo saudade Vou por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em carnes que não aumenta Minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela Que ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela Que ela nem aí Ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir Vou por aí Eu morro de amor por ela Cigano O homem mais apaixonado do Brasil Arrocha o meu arrocha Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraço Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Segura com onde vou, meu filho Soluços profundos revelam A minha alma Você é o que me faz chorar Você é o chinol de minha vida É que me faz chorar Você beija a flor dos meus sonhos Flor da primavera Hoje tem terra Ser uma arma pra te buscar Você é meu sonho bonito Sonho colorido Vou ser tão divino que aos céus Preciso clamar Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de pedra Música Soluços profundos revelam A minha alma No seu chinol de minha vida É que me faz chorar Você beija a flor dos meus sonhos Flor da primavera Ah, quem me dera Ser uma ave pra te buscar Você é meu sonho bonito Sonho colorido Você é tão divino que aos céus preciso clamar Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça, ou me diveta A noite está fria Não deixe seu corpo se encobrir Imposte em mim Porque em seus braços quero dormir Me abraça e me beija Deixe o futuro a depois Não diga nada Deixe o silêncio falar depois Por mim este amor amanhã pode até acabar Sabendo que esta noite vamos amar Depois desta noite ao teu lado eu quero sofrer Porque levo a certeza que o dia amei em você A noite está fria Não deixe seu corpo se encobrir Imposte em mim Porque em seus braços quero dormir Me abraça e me beija Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Não diga nada Deixe o silêncio falar depois Por mim este amor amanhã pode até acabar Sabendo que esta noite vamos amar Depois desta noite ao teu lado Que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei em você Porque levo a certeza que um dia eu amei em você É muita paixão aqui É muita paixão aqui O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Oh, pensei que fosse fácil De esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu chego Porque... Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre cresce Nunca teve um coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz um alto alegria Onde existe solidão Segura a flor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, Chãozão Goiânia Frank Alex ao vivo pra você Foi Bonivon O homem mais apaixonado do Brasil Arrumando as coisas em meu quarto Fiquei muito triste Revirando meus velhos papéis O que foi que achei? Sua foto amarela esqueci Estava jogada No instante me vindo a saudade Que depressa fez O passado já quase esquecido Retornou no quarto No retrato mostrou em seu rosto Quando eu chorei Alucinações de amor As encurdações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Mas não destruiu Se eu soubesse Amor Que hoje encontraria Ele é queimado Esse seu retrato Quando você partiu É muita paixão, amigo Eu pensava que já não lembrava Nossa desentura Que tivesse curado de tudo Quando já sofri Eu pensava que já não pensava Em nosso romance Que você fosse Que você fosse apenas o caso As lembranças de amor As lembranças de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse Amor Que hoje encontraria Teria queimado Teria queimado Esse seu retrato Quando você partiu Quando você partiu Na noite passada Você me deu tudo E eu tinha direito Me pegou de jeito Proel sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido Num mar de carícias Abraços e beijos Unirmos nos portos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje fui surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembranças Da noite passada Na fronha Ficaram as marcas Do batom que usava E estei no bilhete E estei no bilhete Que ninguém revelava Desculpe querido Foi a última vez Foi a última vez E estei no bilhete E estei no bilhete Foi carinhosamente gravado Por meu grande amigo Do peito Ronivon Cigano O cabra mais arrochado O cabra mais Legal e apaixonado Desse Brasil Falou Ronivon Valeu a todos E até a próxima Se Deus quiser Falou Que durante deste Love 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.